Tem essas conversas já e tratativas de forma avançada para que nos próximos dias o governo faça uma proposição por meio de emenda realizada aqui pelos deputados em acordo com todas as bancadas para que isso seja encaminhado e a MP220 siga o rito natural e a sua essência que é tornar o setor produtivo catarinense mais competitivo.